A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e derrubbediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e derrubbediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Gira-me e no safari E no safari tinha um tucano O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado E a Dona Aranha Tira a milha e no safari E no safari tinha um leão E a Dona Aranha O ju barrujinha pra cá O ju barrujinha pra lá O ju barrujinha pra todo lado E a Dona Aranha E a Dona Aranha Gira a milha e no safari E a Dona Aranha Tinha uma zebra Ia, 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 oh O tim corria pra cá O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado Ia, ia, oh Gira a milha e no safari Ia, ia, oh E no safari Tinha um elefante Ia, ia, oh O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Gira a milha no safari E no safari tinha o hipopótamo A Taino dava pra cá, a Taino dava pra lá A Taino dava pra todo lado Gira a milha no safari E no safari tinha o hipopótamo A Nina pulava pra cá, a Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Gira a milha no safari E no safari tinha o caranguejo O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô Olá, Mili Amigos! Aqui vai uma Mili Dica Devemos sempre lavar as mãos antes das refeições E mastigar os alimentos com a boca fechada Não devemos falar com a boca cheia Ser educado é muito legal Mili, Mili Beijos pra você! Vamos juntos para a selva Gira a milha encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Gira a milha mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Gira a milha sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a curiosa sua zebra Sua hipopátono e o tucão A Gira a milha tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção UMA 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 U Vamos juntos para a selva Giramilha encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Giramilha mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Olá, milho amigo Venha conhecer a TV Giramini 24 horas por dia Sem intervalos Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça De dar o seu joinha Diversão garantida É com a Giramini Mili, milho beijos pra você O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a torneirinha Vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Será que o dia já vai começar O que é que vai ter Pro café da manhã? Será uma banana Ou será uma maçã? Será que vai ter leite Ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter Sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, Giramini Pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora De comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a colocar Pega os sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Tá na hora do papar Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua, tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Mamãe e papai Assistindo Gira Mili, os seus filhos aprendem Conteúdos bilhinho, formação de palavras Separações silábicas, singular, plural Animais, objetos, português, inglês e muito mais Mili, Mili, beijos pra você Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Olá, milha Amigos, embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Giramili É muito legal Mili, mili, beijos Cabeça, ombro, gelipé Cabeça, ombro, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé Agora, sem cabeça Vamos lá? Ombro, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça E nem ombro Joelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça Ombro e joelho Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça Sem ombro Sem joelho E sem pé Olhos, ouvidos Olhos, ouvidos, boca e nariz Now, sem aprender Agora, sem�� Tchau! 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 Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, 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 mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 gira Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a giramile você dança muito mais Olha só, a Mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar Só não vale pisar o pé Gira, 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 Mili Mamãe e papai, assistindo o Giramile, os seus filhos aprendem sobre diferentes culturas e países Diversão garantida é com a Giramile Mili, Mili, beijos pra você Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramile vem dançar Num castelo vem brincar Não ter a rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramile vem dançar Num castelo vem brincar Não ter a rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Amigos para sempre Amigos para sempre E se inscreva no canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili Mili beijos pra você!